Qual que é a música que mais toca no vestiário de vocês? Então, é época, né? Tipo, essa joga de ladinho aí, bombou muito no nosso vestiário, só tocava ela. Aí mudou, aí foi pro sertanejo. Na semifinal contra o Palmeiras, o que que tocou? O que que tocou? Você lembra? O Léo lembra, pela cara dele ele lembrou, não? Não, não lembra. A música que nós cantamos quando chegou no vestiário foi a música da torcida. É, que marcou muito agora. Então, olhando pra câmera, aí canta aí vocês dois a música. Começa aí. Vamos, vamos, jogadores, queremos ganhar a Copa Libertadores. Essa comemoração que vocês estavam falando da música dos jogadores, aquela imagem de vocês comemorando depois da partida terminada no Allianz Parque, com as luzes já apagadas, foi sensacional, né? Foi demais. O torcedor tava, né? No estádio. Foi muito natural. Porque a torcida atlética tinha que esperar pra sair, porque eles tinham tempo pra sair, primeiro saiu a torcida do Palmeiras, e aí nós já tinha tomado banho e tava indo pro ônibus. E aí a luz acesa e tal, e aí nós vimos a torcida, fomos lá e tal, e aí eles começaram a cantar, mas ainda, aí apagaram a luz do estádio. Apagaram a luz, ligaram a irrigação. Vocês estavam no campo, não tinha ido pro vestiário ainda? Não, até postou história na hora, né? Nós já tínhamos ido pro estádio, pro vestiário tomar banho, nós já tínhamos indo embora pro ônibus. Pra ir pro ônibus tem que passar no meio do campo ali, no Allianz. Apagaram a luz e tal, só que aí deixou mais bonita a festa ainda, e começaram a cantar muito alto. Ligou a luz do celular, todo mundo ligou a luz. Então pra terminar o podcast 90 mais 3 hoje, vamos cantar essa música pra gente fechar. Meu muito obrigada. Valeu, Razan, juntos em mais uma. No Derruba o microfone. Até caiu o microfone na emoção aqui. Tá ansioso. Vamos terminar esse podcast com Vamos, Vamos. Vai lá, Léo, puxa aí, Léo. Vamos, vamos, jogadores, queremos ganhar a Copa Libertadores. Com o furacão aqui, ó. Furacãozinho. Furacãozinho. Valeu, galera. Tchau, tchau pra vocês. Ó, rumo à glória eterna. E aí